O Lopes, o cruzamento, na marca do pênalti, olha o toque, a bola sobrou, está autorizado, levantou, bola fechada, sobrou no meio, vai... O Grupo Globo, já já a gente passa a lista aí das coberturas, e Lu ganhou do Ulisses, levou para a área, Natal espera aqui do outro lado, cruzamento, Natal perdeu! Imbrou, bola fechada, vai entrando, salvou o goleiro! Gol! O tempo! Nessa ele não deu chance para o goleiro, encheu o papo! O Corinthians voltou com o João Pedro, habilidoso, levou para a área, vai para o chão, pênalti! E Lucas Santos movimenta-se, caminha na direção da bola, de pé direito, bateu, não! O Rafael Bilu vai para cima do Tenório, cruzamento, bola pelo alto, olha o toque de cabeça! Gol! De Natal no cruzamento de Rafael Bilu, o Corinthians empata o jogo! Dois para o Correio, armou o pé direito, jogou por cima, cobriu o gol, mandou para fora! Conta, Coutinho, vai cruzar a bola, fechada, olha a chance do Vasco! Furou o João Pedro, a bola vai embora pela linha de fundo! Tales, Caio Lopes de frente, esquentou, bateu na trave do goleiro! Uma pumba lá do meio da avenida, a bola foi na trave! O goleiro, Fabrício Oia, de pé direito, caminhou para a bola, bateu! E é gol do Corinthians! Lucas Santos vai caminhando, partiu, bateu! E o Vasco converte o primeiro pênalti! O esquerdo partiu, bateu na trave! Lá vai Miranda, partiu, caminhou para a bola, lentamente, vai disparar de pé direito! Lá vai o João Celere, partiu para a bola, bateu, pegou o goleiro! E contra Diego, partiu de pé direito, fora! O Caetano partiu de pé esquerdo, golaço! Bateu forte! Para manter a vantagem, Diego embaixo do gol, para empatar a disputa, partiu o Bruno Santos! Golaço no cantinho! Foram duas bolas do Corinthians na trave! Mantua, partiu, bateu! Mantém o Corinthians vivo! É drama, é laranjeira, caminhando para a bola, partiu!